Bom dia, bom dia, são mais ou menos, deixa eu ver, 4, 4h40 da manhã, tudo plantinho aqui, tá pronto, eu vou encontrar com o Maurício, bicicleta aí a Poças, lá no carro, sentido ouro branco, Minas Gerais, 200km, 3 horas de viagem, e vamo que vamo, segue nóis. Chegando aqui na casa do Maurício, desmontar a bike, botar a bike no carro dele, pra gente poder encontrar com o pessoal e seguir. Vamo chegar, e vamo tirar a bike daqui. Tá todo mundo pronto, vamo aí galera. E aí, partiu. Partiu. Vamo aqui, ajustando a bike, ela saiu rolando pela estrada, e tamo aqui arrumando. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.